Eu tô querendo ir lá na casa da minha tia, porque a minha prima mora com ela, né? E faz um tempão que eu não vejo minha prima, sei lá, faz o quê? Uns dois, três anos ou até mais. Não, mentira, também não vou exagerar, né? No máximo um ano, alguns meses. Só que eu tô com saudade de ir lá. Acho que eu vou ligar pra ela. Deixa eu ligar. Será que ela tá ocupada? Por isso que é melhor eu mandar uma mensagem, aí eu ligo pra ela, pergunto. Por que vai que ela tá viajando? Porque ela sempre inventa umas viagens assim. Deixa eu ligar. Oi, tia Carol. Tudo bem com você? Tudo certo. E com você? Também tá ótimo? Tá ótimo, tia. É uma pergunta. É que eu tô em casa e eu tava afim de visitar você, sabe? Tô em casa. Posso ir ver você e a minha prima? Eu tô com saudade de vocês. Faz um tempinho que eu não vejo, hein? Tem quase um ano ou mais. Claro. A gente vai adorar que você venha aqui. Pode vir. Ai, tá bom. Vocês moram no mesmo lugar ainda, né? Uhum. Sim, a gente mora. Ah, então tá bom. Enfim, eu vou arrumar minhas coisas pra ir, tá, tia? Tá bom. Tchauzinho. Tchau. Ó, deixa eu ver. Eu já tenho que preparar as minhas coisas que eu vou levar lá. E que bom que elas moram no mesmo lugar. Então, onde eu sei onde é, eu vou pedir um Uber. Só que depois eu peço, né? Melhor eu arrumar minhas coisas primeiro. Ô, Duda, minha filha. Oi, mãe. A minha sobrinha tá vindo aqui em casa, tá? Faz um bom tempo que eu não vejo ela. Então, eu tô convidando ela pra vir, né? Passar um tempinho aqui em casa. Ela tá vindo aqui? Ela tá, ela tá vindo. Vai ser ótimo, né? Pra você ver ela um pouquinho. Aham. Nossa, vai ser incrível. Vai, vai ser ótimo. Nossa, mãe, tô tão feliz que ela veio vim. Sim. Tava com certeza que a saudade dela. É, eu também, tô com muita saudade. Ainda bem que ela tirou um tempinho, né? Pra vir. É, nossa, eu não acredito que essa menina vai vir aqui. Espera, mas pensando bem, hoje é o dia de limpar o meu quarto. Nossa, limpar meu quarto, meu banheiro, decorar meu closet, meu quarto. Fazer um monte de coisa, tirar as poeiras. Fazer um monte de coisa, limpar aqui a sala. Meu Deus, tive uma ideia. Já que a Ela vem vim aqui. Eu vou fazê-la de empregadinha, né? Vou fazer as... Eu vou mandar ela fazer as maioria das coisas. Vou falar que eu tô cansada, sei lá. Fazer um monte de coisas. Já que ela tá vindo, eu vou fazer um monte de coisa. Eu vou fazer ela de empregada, né? Óbvio. Porque ela vai vir aqui à toa, sem fazer nada. Óbvio que não. Ela vai fazer alguma coisa. E ela tem que me ajudar. Porque tem que arrumar o quarto, as decorações. Tem que arrumar tudo, tudo. Vai ser bom ela vir, né? Porque aí eu vou ficar sentada. Enquanto ela vai fazer um monte de coisas. Mãe, que horas que ela vai vir? Olha, daqui a pouquinho exatamente, tá, Duda? Que ela vai vir. Ai, é porque... Aqui é uns 15, 20 minutos. É porque eu tô com saudade dela, sabe, mãe? Você tá também, Duda? Nossa, mãe, uma saudade tão grande. E você? Vai sair pra algum lugar? Ah, vou sair sim. Ai, que bom. Então vai ficar eu e ela aqui. É, isso mesmo. Ai, que bom, mãe. Nossa, eu e ela vai se divertir tanto, Júlia. Vai aí. Eu sei muitas coisas. Vou apresentar meu quarto, porque faz tanto tempo, né? Nossa, você mudou algumas coisas no seu quarto. Realmente. Mudei, mudei. Você até pintou ele, né? Claro, pintei também. Fiz um monte de coisa, né? Que antes meu quarto era preto, mas agora tá branco. É, não fica só mexendo no celular. Converse. Não, mãe, mãe. A minha saudade tá tão grande. Quase explode. O avô? É, nossa, tanta saudade dela. Ai, que bom, né? Muita saudade dela, mas que bom que ela vai vir aqui. É, que bom. Eu vou mostrar meu quarto, vou mostrar decorações que eu comprei, né? Eu comprei minha decoração. Vou mostrar pra ela, tá bom, mãe? Tá bom. Ó, e prepara tudo. Prepara o lanchinho. Prepara tudo, tá, mãe? Porque quando ela chegar aqui... Lanchinho, por favor. Aí você vai lá no mercado, tá bom? Pode ser? No mercado, filha? Por favor, mãe. Você vai no mercado. Aí você compra, ó, milkshake, sorvete, compra batata frita, compra make lunch. Tá bom, tá bom. Pode ser? Uhum. Aí eu vou lá e faço isso tudo. Agora deixa eu lá para a luz. Tá bom. Que bom que eu vou comer todas essas coisas que a minha mãe vai trazer, né? E ela vai ficar passando fome, porque ela vai ficar buscando. Porque ela vai ficar fazendo as coisas aqui em casa, né? Enquanto eu vou ficar comendo, assistindo, mexendo no celular. Enquanto ela vai limpar tudo. E hoje vai ser a minha folga. Quando ela chegar, nossa, eu vou apresentar o meu quarto. E também vou falar para ela se ela pode me ajudar a fazer umas coisinhas. Porque se eu for falar para ela fazer umas coisas assim e eu já sentar, ela vai dar na cara que ela está falando, ah, ela está com preguiça, dúvida. Não quer me ajudar, está me fazendo de empregada. Não. Eu tenho que falar que aconteceu uns negocinhos que eu fiz muitas coisas aqui em casa, entendeu? Aí eu preciso que ela me ajude enquanto eu fico descansando. Porque se ela ver que eu estou sentada e ela também sentar, mas o bicho vai pegar, viu? Porque eu não quero que ela senta, não. Eu quero que ela faça um monte de coisa. Porque hoje é o meu dia de folga e minha mãe nem vai estar aqui para estar vendo. Porque a minha mãe vai lá no mercado. E eu espero que minha mãe enrola no mercado. Porque quando a minha mãe enrola, parece que ela vai passar a tarde toda naquele mercado. Mas hoje vai ser perfeito. Eu espero que ela já chegue, para ela já fazer um monte de coisa no meu quarto. Ela precisa decorar, precisa limpar o banheiro, precisa limpar a sala, um monte de coisa. Ai, ai. Eu estou te esperando, viu, priminha? Estou com tanta saudade de você. Priminha mais fofa, a que eu mais amo. Já peguei minha bolsa, peguei tudo. Daqui a pouco o Ber chega. Ah, falta cinco minutos. Deixa eu ver. Ah, já está chegando. Está ali. Então, ótimo. É o mesmo lugar que está lá no aplicativo. Olha, então, deixa eu ver. Já deixa eu avisar a minha tia que já já estou chegando. E pronto. Dá uma perda de bicicleta, né? Só que bicicleta ia cansar muito. Melhor eu vir andando mesmo. Porque se eu fosse vir à noite, eu iria ter que vir também de bicicleta, né? Se eu voltasse mais tarde. É, porque seria meio ruim. Mas enfim. Deixa eu avisar ela. É, já avisei tudo certinho. É, obrigada, viu? Estou indo. É, já apaguei. É, já apaguei tudo certinho. É, oi tia, cheguei. Deixa eu mandar mensagem pra ela. Oi, pode entrar. Oi, tia Carol. Oi, tudo? Oi, tudo bem? Vim visitar vocês. Nossa, eu estava morrendo de saudade de vocês. Tem quanto tempo que a gente não se vê? Quase de um ano, né? Sim, você cresceu, hein? Como vocês estão, gente? Eu estava morrendo de saudade. E aí, está indo bem tudo? Ô, mãe, 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 mãe. Mas antes... Oi. Deixa eu apresentar a casa pra ela? Claro. Aí você vai lá no mercado buscar alguma coisa? Ixi, filha, é pior que eu tenho tanta coisa pra resolver, não tem como. Ah, mãe, por favor. Infelizmente, não tem como, Duda. Por favor, mãe, por favor. Não tem como, Duda. É sério. Ih, tá bom, tá bom. Mas por favor, mãe, por favor, por favor, por favor. Vai lá no mercado pra mim, pra gente ganhar. Calma, Duda. Depois a gente pode ir, eu e você. Não, eu quero agora, eu quero agora. Mãe, por favor, por favor, por favor. Tá, tá. Que for. Tudo bem, tudo bem. Fica, eu vou agora. Pode ir, mãe. Nossa, Duda, pra que tudo isso? A gente poderia ter ido, aí você ia, não tem problema. Não, não. Não, é porque eu quero ir. Ai, meu Deus, então tá bom. É que você vai me apresentar a casa? Eu vim aqui, mas tem um bom tempo. A gente pode ir pro seu quarto, né? A gente pode ir pra algum filme, alguma coisa. Olha, aqui é a sala, aqui é a cozinha. Lá embaixo, olha aqui, ó. Vem cá. Ali tá com a sucata, né, verde, pra não... Sucata? Quer dizer, sucata não. Sucata é lixo, não? É, de certo. É porque, é, é isso. Aí aqui é a lona, né, lona verde, pra não sujar nada, ficar perfeito, né, a piscina. Entendi, que não é sucata. É, não é sucata, aqui é a área da cozinha, minha parte preferida. Banheiro. Vamos lá pra baixo. Tá bom. Aqui embaixo, ó, tem umas decorações ali no cantinho que dá pra você decorar seu quarto, que pode ser aqui. Aí você decora, pode fechar a janela se você ficar incomodada, pode fazer um monte de coisa, tá bom? Hum, entendi, então. E ó, vem cá, vamos subir lá, vem. Vamos subir lá pro andar de cima. Tá bom. Peraí. Ai, meu Deus. Aqui, foi. Aqui tem um quarto, dois quartos, né, dois quartos não, duas camas, né, tudo certinho. E aqui tem um PC pra jogar, fazer um monte de coisa. O meu quarto, que ainda tem que decorar, né, porque eu tirei todas as coisas pra a moça limpar, né. E olha, tem uma decoração que eu vi que eu quero decorar, eu não, né, vou pedir pra moça decorar, que, meu Deus, é surreal, eu tenho que deixar perfeito. Tô, e ainda eu comprei umas decorações pra me decorar meu quarto, né. Ah, que legal. Aqui é o banheiro, onde dá pra ver a vista maravilhosa. Nossa, dá pra ver a praia daqui. Pois é, menina, dá pra ver. Mas é a praia não, né, a ilha. A ilha, isso. Aqui é o meu quarto, não é normal? E aqui é o closet. Hum, que bonito. Olha, eu acho que hoje a mulher não vai vir que vai decorar meu quarto, né. Mas você poderia, né, tipo, ajudar a eu decorar meu quarto. É, mas eu sou visita. É, nossa, mas que visita é essa? Só que falando a cara, você tem que me ajudar, né. Eu te ajudo, pode deixar. Ah, obrigada. É, onde tá as coisas? É, você quer agora? Então tá bom, então, não. Pra mim, então faz. Tá bom, vamos agora, tá tudo aqui. É, aqui, onde? Fala no meu closet, eu esqueci, esquece, vamos lá. Tá bom, então. É, nossa, é tudo isso, Duda? Você vai fazer uma reforma no seu quarto, é? Achei que eram umas decoraçõezinhas. Decoraçõezinhas, claro. É um pouquinho, não tem muito, não. Então tá bom, bora lá, né. Você tá aqui em casa, você acha que você vai fazer nada, né? Eu, hein. É, tá bom, então vamos lá. Eu ajudo, não tem problema. Nossa, deu trabalho, hein, pra organizar essas coisas no seu quarto, né? Hum, é claro. É, mas ficou bonito. Falta mais coisas. Falta mais coisas ainda. Minha filha, tem que fazer o que nesse quarto? Ah, eu ia fazer uma decoração bem chique, só que não veio, então deixei pra lá. Hum, entendi. Olha, querida, arruma lá meu banheiro, por favor. Oi? Tudo bem? Eu limpar seu banheiro? É, sim. Mas, tá bom, então eu limpo lá. Você vai querer ajuda pra limpar? Não, não, não. É só você mesmo que vai limpar. É, mas porque... É, tá bom, tá bom. Eu acabei de falar que você não vai fazer... Você veio aqui pra me ajudar, querida. E além do mais, eu tô muito, muito cansada. Eu fiz muitas coisas de manhã. Tá bom, então. Então já faz lá. É, eu vou ficar lá. É, tá bom, né? Achei que era visita. Visita geralmente não faz isso. Quer dizer, pelo menos as visitas lá em casa. Nem minha mãe, nem eu, deixa eu fazer nada. Mas tá bom, né? Minha mãe disse assim que é pra mim fazer as coisas aqui em casa. Limpar o meu banheiro. Só que eu não vou limpar, tá bom? Poxa, tá minha prima aqui e ela não vai ficar aqui fazendo nada? Óbvio que não, né? Ela vai fazer alguma coisa assim. Ela não veio aqui à toa. Ela tem que limpar. Ai, graças a Deus. Que aí ela faz as coisas e eu só... Descanso. Agora eu vou dar uma cochilada. Ai, tô com preguiça de limpar esse banheiro, hein? Eu achei que eu iria me divertir com a minha prima, com a minha tia. Mas não, né? Cai, estou eu limpando o banheiro dela. Não entendi porque eu tô tentando limpar o banheiro dela. Mas tá bom, né? Talvez ache que ela tá cansada. Depois disso a gente vai assistir um filme, alguma coisa. Mas acho difícil. Porque esse banheiro dela tá realmente bem sujinho. Ai, terminei já de limpar esse banheiro. Ah, cadê, menina? Deixa eu ver. Pronto, terminei de limpar o seu quarto, Duda. Seu quarto não, né? Seu banheiro. Pega lá pra mim, por favor. Ali no... Ali na cozinha. Pega um lanche pra mim. Tem pronto? Não, vai ter que fazer. Ah, tá bom então, Duda. Eu vou lá, então. Nossa, até lanche eu vou fazer. Ah, vou aproveitar pra fazer um pra mim também. Ah, deixa eu ver. Aqui. É, não tem nada pra fazer lanche. Acho que sua mãe vai trazer, Duda. Então vai lá buscar, vai lá buscar. Sua mãe tá no mercado. Já sei, eu vou fazer alguma coisa pra gente beber. Ah, então ótimo. Faz uma coisa boa. Tá bom, então. Ó, vou fazer aqui um suco. Acho que só vou pegar esse aqui mesmo. Deixa eu já fechar a geladeira. É, olha, eu peguei aqui um suco pra você, Duda. Toma, pega aí seu suco, Duda. Ah, obrigada. É isso mesmo. Eu quero ver se tá bom. Tá uma delícia. Quer dizer, eu pelo menos acho que tá bom. E aí, Duda? Gostou do suco? Eu só peguei lá na geladeira, tá? Não sei se ficou bom. Não sei se tá bom. Nem nada. Hum, tá bom não. Faz outro, por favor. Por favor, por favor. Nem que a boquinha eu faço. Pode ser? Depois eu faço. Agora eu tô cansada. Tá bom. Então tá bom. Lava a louça, por favor. É... Tá bom. Por favor. Eu lavo tudo. Eu posso deixar. Por favor. Vai, vai. Pode deixar. Eu lavo. Olha, primeiramente limpa o chão, tá? Tá bom? Mais fácil. Ah, tá bom. Então eu vou... Peraí, então é pra fazer os dois? Sim. Tá bom, então. Peraí, eu vou ter que lavar a louça. E vou ter que passar pano no chão. Não tô entendendo. Se ela quisesse ajuda, eu ajudava. Mas, tipo, vou fazer sozinha isso. Sendo que eu tô... Enfim, não vou reclamar, né? Se ela tá falando pra eu fazer, eu vou fazer. Vai fazer o quê, né? Vou fazer o quê? Vou brigar com ela? Falar? Não vou fazer. Vou xingar? Não, claro que não, né? Vou fazer, né? Não tenho escolha. Fedei escolha, escolha eu tenho. Mas se eu fazer, vai. Bom que também eu dou uma juntinha pra minha tia. Porque ela provavelmente vai chegar muito cansada de serviço. Serviço não, né? Ela vai chegar cansada. Porque ela tá indo lá no mercado. Vai ter que pegar fila também. Ela já foi resolver alguns compromissos. Então é bom que ela chegue em casa. Já tá tudo feito. Ai, vou aproveitar que eu não tô fazendo nada mesmo. É, ô Duda, depois escolhe um filme pra gente assistir, que tal? Ai, limpa aí primeiro, depois. É, não, sim. Aí depois a gente faz isso. Lavar a louça também. É, lavar a louça também? Seria óbvio. Ah não, lavar a louça eu já tô lavando. Limpa o chão e lava a louça, os dois, tá? É, tá bom então. Fazer o quê, né? Pronto, eu terminei lá de lavar a louça, Duda. E agora, o que que eu faço? Ai, então, olha. Ai, o pano no chão, né, minha filha? Ah, é verdade. É, vai, vai, vai. Ai, eu tô com tanta preguiça. Deixa eu passar primeiro aqui, ó. Pra tirar todo o pozinho, né, passar o, né, ar-condicionado, aspirador de pó, claro. Porque é bom que eu tiro tudo. E depois eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que só passar o pano mesmo. E acho que só, espero que não tenha mais nada. Pra não reclamar, né, fazer nada. Vou fazer direitinho aqui. Deixa eu terminar, passar bem nos cantinhos também. Ô, Duda, depois eu tenho que fazer mais alguma coisa e a gente já pode finalmente assistir o filme. Hein, Duda? Depois que eu terminar aqui, a gente já vai assistir o filme? Não, olha, eu vou ver se tem mais coisas pra fazer. Vai, continua. Ah, tá bom, tá bom. Isso. Terminando aqui. Acho que eu já passei em todos os cantos. Ela tá embaixo da mesa também. É pra limpar bem bonito, né? Pra passar por cima. É, eu tô limpando bem, pode deixar. Fazer aqui também, aqui. Agora que ela tá limpando, eu vou ficar mexendo no meu celular, né? Já que eu não tenho nada pra fazer. Isso que é o bom. Agora eu vou ficar mexendo. Pronto, passei. Agora é só passar o pano mesmo. Deixa eu colocar aqui, certo? Acho que o pano deve ter lá embaixo mesmo. Deixa eu ver se tem. Ah, nada. Aqui. Bem no caixão caído. E pronto, peguei. Ai, eu tava morrendo de preguiça. Só porque eu não queria fazer nada, mas tá bom, né? Agora deixa eu passar o pano, passar aqui nos cantos. Passar aqui também. Fazer tudo certinho pra depois eu não ter que fazer de novo, né? Porque eu não sei, né? Se a Duda vai reclamar ou alguma coisa do tipo. Eu não tô reclamando, né? Porque talvez a coitada esteja cansada. Mas, tipo... É que é meio ruim, né? Eu vim pra casa dos outros, ter que limpar. Mas eu não vou reclamar, não. Deixa eu fazer aqui, né? É, tô falando que eu não vou reclamar, sendo que eu já tô reclamando, né? Que hipócrita. Ai, deixa eu ver aqui. Hoje eu tô até me dando sono. Ai, tenho que fazer tudo isso. Tá sendo cansativo. É, Duda, tô quase terminando. Tem mais alguma coisa pra fazer? Tirar pó dos móveis. Vai, vai, vai. Tá bom, então. Tá bom. Nossa, tirar pó dos móveis também? É, quer que eu regue as plantas também, Duda? Sim, sim, isso. E limpa a piscina. Tudo isso? Tá bom, né? Aham. Tá, antes de eu terminar aqui de varrer... Tá bom. Antes de eu passar a pano aqui no chão, né? Terminar tudo certinho, eu deixo regar as plantas. Acho que deve ter lá embaixo alguma coisa. Deixa eu ver... Deve estar aqui fora. Deixa eu pegar aqui o regador. É, tem água. Deixa eu ver. É, e... Ah, tá, tem sim. É, o... Ô, Duda. Ó, eu peguei o regador, tá? Pode ser o regador mesmo? Vai, vai. Faz aí, tem que limpar. Tá bom, então. Regar no caso dos plantas, né? Limpar e regar. Tá bom, tá bom, tá bom. Limpa a piscina também. Não esquece. Meu Deus do céu, quanta coisa tem que fazer. Mas tá, aqui já tá ótimo. Deixa eu terminar aqui de passar o pano. Não vou passar tão rápido também, né? Pra depois ela não ficar reclamando, falando que eu tô limpando mal. Oi, cheguei. Oi, tia. Olha, eu demorei porque eu fui ler uns compromissos. Juliana, o que você tá fazendo? E por que a Duda tá sentada e você tá limpando tudo aqui? Porque a Duda pediu pra mim, aí eu ajudei ela a decorar a porta dela, eu limpei o banheiro, lavei a louça, liguei as plantas e a casa tá sendo pano. Calma, menina. Deixa eu falar. É por causa que eu tava cansada e pedi pra ela fazer. Eu fiz muitas coisas. Mãe, olha, hoje é meu dia de descanso, sabe? E ela tem que fazer alguma coisa. Não, seu dia de descanso foi ontem. E outra coisa, ela é visita, Duda? Eu sei, mãe, mas é porque eu só mandei ela fazer um pouquinho. Você não ia gostar que se a gente fosse na casa dela e eu saísse e ela ficasse lá sentada e pedindo pra você fazer um monte de coisa. Mas é a casa dela, ela tem que fazer. É, a mesma coisa nós, né? É a nossa casa. Mas é diferente, mãe. Duda, Duda, que coisa mais feia. Pode soltar isso, Juliana. Você não precisa mais fazer nada. Não precisa sim, pode cantar. Não precisa. Não precisa. Pode soltar, Juliana. Tá bom, então. Pronto. É, mas e aí? Juliana, você veio aqui pra se divertir, pra conversar com a gente, tá? Não pra ficar fazendo as coisas que a Duda tá pedindo, não. E outra, Duda? Você fica pedindo pra menina fazer um monte de coisa? Para com isso. É você que tem que fazer. Coisa feia. Desculpa, Juliana. Não, não, Carol. Não tem problema, não, tia. Pode se sentar, tá? Ó, Juliana. Me desculpa, tá bom? Meu Deus. O que eu fiz foi muito errado. E, ó, mãe, desculpa, tá bom? Por ter feito isso. Por você ter visto essa cena, tá? E, olha, Juliana, deixa eu falar um negócio aqui. Ó, eu vou fazer as coisas. Eu vou fazer as coisas. Aí, quando eu terminar tudo, a gente brinca, tá bom? É, tá bom. Então, pode ser. Ótimo, meninas. Então, eu vou ali na cozinha. Já volto. Tá bom. É... Não, peraí, já sei. Duda, eu vou te ajudar. Não, não precisa. Vou te ajudar pra gente acabar mais rápido. Assim, a gente pode assistir o nosso filme. A gente pode brincar. A gente se diverte. Ótimo, perfeito. Então, eu vou te ajudar com tudo. Pode deixar. Ei, tia, você poderia fazer um lanchinho pra gente, né? Porque já que eu e a Duda vai limpar a casa, a gente vai ficar cansadas. Com certeza. Eu vou fazer aqui agora. Então, ótimo. Vem, Duda, me ajuda. Você tem que passar o pano. Sim, eu tô fazendo. E tirar o pó. Antes eu tava limpando, né? Agora é a gente que tá limpando. E eu também, né? Felizmente. Vamos lá. Vamos terminar aqui. Porque quanto mais rápido a gente terminar, mais rápido a gente brinca. Verdade. E a gente tem que ver aquele filme. A gente tem que ver aquele filme lá que estreou esses dias, né? Nossa, sim. Vai ser ótimo. Gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal. Ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Super beijo e tchau pro próximo vídeo. Tchau. Tchauzinho. Tchau, gente. Beijos. Beijo.